E aí, beleza pessoal? Meu nome é Nathalie e esse é o Pasta & Grow, um programa de culinária para quem gosta de pôr a mão na massa. E no episódio de hoje, Molho Alama Tritiana. Existe muita discussão a respeito do Molho Alama Tritiana, como toda receita de culinária italiana. Alguns dizem que vai cebola, outros dizem que não e tem até alguns que dizem que não vai tomate. É um molho apimentado, muito gostoso. E na versão que eu vou fazer, eu vou usar tomate e cebola, porque eu acho mais gostoso. Então, beleza. Vamos aos ingredientes. Para fazer essa receita, você vai precisar de bacon, tomate pelado, cebola, pimenta seca, queijo parmesão, vinho branco seco, azeite, sal e pimenta do reino para temperar. Vou começar picando a minha cebola. Minha cebola já está picada, então agora vamos começar o molho. Vou colocar um fio de azeite na panela e levar essa cebola para dar uma douradinha. E agora eu já vou adicionar o bacon. Vou deixar isso aqui refogando, para a cebola ficar dourada, o bacon soltar toda a gordura, os sabores se misturarem e ficar delicioso. E agora eu vou adicionar o vinho branco seco. E agora eu vou deixar ferver para dar uma evaporada no álcool. E na sequência eu vou adicionar meu tomate. Eu estou usando o tomate pelado, mas se você preferir, pode usar os tomates mesmo. Quatro tomates maduros, fica perfeito também. Vou dar uma picada no meu tomate pelado, para facilitar o cozimento, para ele desmanchar mais rápido. Pronto, agora eu já vou adicionar os tomates. Molho amatritiano é um molho muito fácil de fazer, muito rápido e delicioso. E agora eu vou temperar com sal e o que vai dar o toque especial, que é a pimenta. E a quantidade de pimenta depende do seu gosto. Enquanto o meu molho está apurando, aproveita para dar um like e se inscrever no nosso canal para dar uma força para a gente. E não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, que estão aparecendo ali em cima do Jimmy. Enquanto o meu molho está apurando, eu já vou colocar uma água para ferver, para cozinhar uma massa fresca que eu acabei de fazer. A receita original é feita com bucatini, mas eu fiz um espaguete, que também é aceitável para essa receita. Minha água já está fervendo, já adicionei sal. E agora eu vou colocar a minha massa para cozinhar. Se você quiser ver a receita da massa fresca, clica no card que está aparecendo aí em cima. Hum, o molho está pronto, então agora vamos servir. E agora o parmesão. Bastante parmesão. O ideal seria o queijo pecorino, mas é um queijo mais difícil de achar, que é o queijo de ovelha. E uma pitada de pimenta do reino. Quando você fizer a receita, não esquece de postar no Instagram com a hashtag pasta and roll. Assim a gente pode ver a sua foto também. Dá uma olhada como está lindo esse molho. Está delicioso. É picante, saboroso, sabor do bacon, do vinho. Fica muito gostoso. Experimentem fazer. Vocês vão adorar. Então é isso, pessoal. A receita de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Amém.